que quebra a gente não, que a crise quem faz as vezes é o pensamento de som a união faz a força né? faz o açúcar também faz o açúcar, agora eu fiquei doce então, mas vocês viram né, que eles tem um propósito legal, eles vão investir na música então você que tá em casa, que estiver gostando, vamos sentar aí, vamos negociar os meninos eu trabalho com várias pessoas boas, graças a Deus em janeiro, não, na verdade nós combinamos né, pra fevereiro tá fazendo então, em fevereiro a gente vai tá fazendo o lançamento da dobra lá na Paz Celestina a gente vai fazer uma festa bem legal pra vocês, com a entrada vive pra todo mundo até lá eles vão ensaiar bastante música legal, eu vou ver e outra coisa né, que eu tô, vou aproveitar já emendar isso que eu tô falando vocês não cantam só sertanejo né, ou só tá? só sertanejo, tá sertanejo Mary, tia Mary tia Mary um beijo pra você, tia Mary é uma tia minha que é como se fosse uma mãe pra mim, ela é muito doce comigo, amo demais, te amo tia ó, quero você lá hein, tia Mary, lá no dia do lançamento da dupla, não pode curar é, porque eu quero que a Camila e o Águo falem, Maggie, já tá reservado todas as mesas pra vocês verem como quem quer, consegue quer dizer, até fevereiro vocês vão tá com 4 meses de dupla a gente vai lançar vou ver se o Nelsinho Leite consegue colocar no jornal também e vamos fazer um trabalho legal aí, olha lá, de novo as meninas chamando pessoal lá da minha família tchau meninas lindas beijo galera tá vendo, pessoal tá ligadinho ó, o seu negocinho também, não para, seu zap zap o meu também tá uma loucura aqui, viu o pessoal que tá assistindo aí, manda mensagem aqui também pra me mandar beijo pra vocês, viu ah é, o Iaco tá com ciúme já não, bora, todo mundo mandando beijo, eu quero que o seu almoço ah lá, manda aqui com o Iaco também, vai, coisa linda, olha lá, você vai ficar carente, gente ah, legal é, faz uma música pra mim aí de moda de viola olha é, mas eu não Natal, Natal Página de amigos? eu gosto de página de amigos só porque eu ganhei a música do Natal de Amigos eu quero sofrer, mãe você vai cantar um pedaço de casa agora, pronto Ela ligou terminar O rumo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sons Todos pela janela E me pediu pra entender Cara, uma boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda o seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Aô, Maldão, viu? Eita, a música chanada é boa demais, né? Pode cantar pra você Mãe, mãe, beijo Mãe, manda mensagem Mãe É com Deus, minha mãe linda, maravilhosa Tá bom, mãe Tá bom, meu mãe Vou levar lá no ferrezeiro pra vocês conhecerem A mãe lá com ele A minha dama de vermelha agora Vamos lá O ratinho manda tocar essa música pra mim Que ela soma Olhe pelo espelho A dama de vermelho E vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpador fui eu Da separação Hoje choro de ciúmes Ciúmes até do perfume Que ela deixa no salão Oi! Tá só um amigo Apague a luz na minha mesa Eu não quero que ela note Em vida da tristeza Caga mais uma garrafa Hoje vou embriagar E quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Isso aí é a minha camila, rapaz Ai, que delícia, gente Que é muito bom Ó, vocês vão fazer isso também É lá no dia do lançamento, hein? Vocês vão cantar uns modão pra gente Bom, eu vou mandar um beijo agora Pro Cássio, tá? Oi, bebê Cássio Seu lindo Um beijo Um feliz Natal pra você E toda a sua família A galera do Facebook Grande beijo Tô tentando fazer uma transmissão ao vivo Não tô conseguindo E nem postar os vídeos agora Na minha página Não sei porquê, viu? Mas, Cássio Um beijão, tá? Um feliz Natal Fica com Deus Te cuida Nós estamos sempre juntos Tá bom, bebê? E vou aproveitar também E vou dar um beijo Um abraço especial Pro meu chefe Anderson Capelli A Isa O Riva do Toquito O Valdeci do Gaivota Sertanejo A Verinha Todas as casas que tem parceria A minha com isso É, a Andréia do Scooby, né? Todas as casas que fazem parceria comigo Com meus artistas Muito obrigado Obrigado por entender Às vezes os meus atrasos Porque a vida é corrida É um monte de casas É um monte de gente pedindo assessoria Muito obrigado Vocês são mais do que os meus chefinhos Vocês são meus amigos de coração Que tudo que eu peço Acaba acontecendo E é claro Que eu jamais ia deixar Desejar um Feliz Natal especial pra vocês E pra toda a família de vocês, tá? A mãe mandou um beijo pra você, ó Um beijo nessa loura que eu mandei Qual o nome dessa mãe? Norma Aí, Norma Quero te conhecer, hein? Passa a voz de aparecer Vai no bingo amanhã ajudar Vem Aí a gente já conversa bastante Porque vai fofoca em dia, tá bom? Beijão, Norma Obrigadão, tá? A todos vocês É... A minha família Amanhã é aniversário do meu netinho Arthur, ó Cauã Amanhã ele faz 5 aninhos É um beijo da vovó Amanhã a vovó passa aí pra te dar um beijo Um cheiro E o seu presentinho Te amo, viu, bebê lindo? Então, gente A gente tá nesse clima de festa Eu tenho que agradecer também A Nelsinho Leite Pela oportunidade, né? A Nelsinho A gente tá fazendo um trabalho junto É, graças a Deus Tá abrindo portas Tá abrindo Muito mais espaço pra gente Então, é aquilo Quem tem humildade Chega longe sempre, né? Tamo junto Obrigadão, Nelsinho É... Tão pedindo pra vocês Cantarem a música Coleguinhas Qual? 126 Cabizes? Vamos pagar A Nelsinho Eita Pegou no sucesso Essa é a única esperança Sabe essa música? Você vai cantar pulinho Vai cantar pulinho Tá pedindo, ó Só um pedacinho Atendendo a pedidos Eu também não tô lembrando Só um pedacinho, tá bom? Que se... Eu também não lembro que música é essa E pegou pelo pé É mesmo? Você vai falar boa Contando São 126 capides E mora roubo O grande espaço seu Deixado Que faço Estou ouvindo o meu canto Futuro Futuro Levando o meu Roubado Tô eu negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não Se vá Tô eu negociando com a solidão Só me sobe esse juro no final Doutra estação Tchau